Aplausos Que o Senhor faça resplandecer O seu rosto sobre vocês Que o Senhor sempre Dê a misericórdia de vocês E vos dê A paz Sejam felizes para sempre Deus abençoe Aplausos 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 Seu amor, você é expressão e vem das alunas de Deus, Senhor. Se noivos receberão os cumprimentos na Pizzaria São Paulo, via estádio, somente lá. Os noivos receberão os cumprimentos dos convidados na Pizzaria São Paulo, via estádio, somente lá. Seu amor, você é expressão e vem das alunas de Deus, Senhor. Seu amor, você é expressão e vem das alunas de Deus, Senhor. Seu amor, você é expressão e vem das alunas de Deus, Senhor. Seu amor, você é expressão e vem das alunas de Deus, Senhor. Seu amor, você é expressão e vem das alunas de Deus, Senhor. Seu amor, você é expressão e vem das alunas de Deus, Senhor. Seu amor, você é expressão e vem das alunas de Deus, Senhor. Seu amor, você é expressão e vem das alunas de Deus, Senhor. Seu amor, você é expressão e vem das alunas de Deus, Senhor. Obrigado.